bora lá pessoal se inscreve no meu canal se inscreve no meu canal que eu vou jogar agora FIFA DE O Rodrigo, aquele panda é pet? Eu tenho um gato. Ele dança? Não. Seu pet? Homem. Mas aquele pão não pet? Ele foi um bichinho de cimaçã que eu tô jogando zinho. Exato. Quando tu joga, começa com o jogo? Ou não? É só skin. Nem essa aqui. Fala não. Vai atrapalhar aqui. Não é lá do jogo não. Eu tô gravando aqui, Gabriel. Fala não. Tá onde? Procura. Sofia, não é lá da minha gravação aqui. Não fala aqui não. O quê? Fala comigo não, que eu tô gravando. Fala comigo não. Fala. Fala. E aí E aí Falou alguém Vamos começar a partida? Vamos começar agora Vamos começar a partida Vamos começar a partida Vamos começar a partida Vamos começar a partida E aí é o é o outra b a é é é Hoje, bom dia. Hoje, ele é um bom dia. Eu só estou com a fальza. Mas tempasブaisa. Puxa, pariu, alguém me ajuda aqui Puxa, pariu, alguém me ajuda aqui Puxa, pariu Puxa, pariu, alguém me ajuda aqui 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 Puxa, pariu Puxa, pariu É, foi isso daí pessoal A gente se vê no próximo Puxa, pariu Puxa, pariu, alguém me ajuda aqui Puxa, pariu Puxa, pariu Caraca, estragou tudo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vi, olha o que o Gabriel fez comigo. O Gabriel fez com você. É tudo que eu tô arrumada aqui, Gabriel? Não. Fica bem. Ah, eu tô mexendo! Peraí, gente! Mano, pode precisar com a parada aqui que tu sabe o que é dar, né? Dengue! Olha como é que eu vou, mãe Vê se eu não botar a coluna no raio É perto do pijão